Então só de fazer o pré-cadastro você já ganha tokens aqui, esses tokens já estão listados e você já pode vender e fazer dinheiro. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje eu trago mais uma forma de você conseguir ganhar um dinheiro aqui jogando, que é o Nine Chronicles M, porque esse jogo tá pra lançar a versão mobile e tá pagando token de graça pra quem fizer o cadastro. Então eu vou mostrar todo o passo a passo aqui nesse vídeo pra vocês, além disso eles estão com um evento que paga BNB também, só que esse evento depende mais um pouco da sorte. Se você curte vídeos assim, deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. Esse daqui é um game de RPG Idol, então você vai ter o seu personagem, você vai fazer o upgrade nele e você vai pôr ele pra passar as fases aqui meio que no automático, você só tem que upar o seu bonequinho e equipar bons equipamentos nele, tá? Esses equipamentos você dropa passando as fases e tudo que você usa de item aqui no jogo você pode vender no marketplace e fazer dinheiro dessa forma ganhando os tokens do jogo. E aqui embaixo ele explica todos os modos de jogo, então tem o modo aventura onde nosso personagem vai passando as fases automático e ganhando experiência, ficando mais forte, farmando item, aí esses itens a gente consegue atualizar eles e deixar esses equipamentos mais fortes, pra deixar nosso personagem mais forte também, e a gente pode comercializar esses itens lá no marketplace do jogo. Essa vai ser uma das formas de fazer grana. Além disso vai ter o modo PvP Arena e aqui ganha dinheiro quem se dedicar no jogo e deixar o personagem forte, porque PvP você tem que rushar, né? E a gente também vai poder fazer staking da moeda do jogo, que é o NCG, e também vai ter o modo boss que vai dropar itens pra gente, que a gente pode fazer grana vendendo esses itens, tá? O token do jogo ele chama NCG, ele tem esse símbolo aqui, ó. Na verdade dentro do game a gente vai ganhar o WNCG e a gente vai usar ele pra trocar pelo NCG depois, pra fazer a venda lá por dólar e pôr dinheiro no bolso, tá? A troca desses dois tokens vai ser um pra um, então não tem diferença aqui. E aqui embaixo eles já mostram todas as exchanges que estão fazendo essa troca já, então já é sacável essa moeda, beleza? Inclusive a gente já consegue ver o valor do token justamente porque ele já tá listado e ele tá nesse valor aqui em dólar, tem algumas oscilações, mas geralmente se mantém nisso. Agora vamos falar sobre o pré-registro, o cadastro que você vai fazer aqui rapidinho, dando alguns cliques e já vai ganhar tokens de graça, beleza? Vou deixar o link no primeiro comentário fixado já pra ajudar vocês. Você tem 10 dias aqui pra fazer o pré-registro e com isso você vai ganhar várias recompensas, beleza? O lançamento oficial do Nine Chronicles M pra versão de celular vai ser no dia 21 de novembro, tá galera? Então tem poucos dias aí pro seu lançamento e as recompensas que você vai ganhar é o próprio token NCG, que é a moeda principal do jogo e também com ele você pode comprar itens extras dentro do jogo ou simplesmente sacar. E também temos o minério aqui no game e esse minério vai ser usado pra fazer resgate de baús de recompensas durante o pré-registro e também durante a gameplay, tá? Se a gente abrir aqui o Medium do jogo, ele explica exatamente o que você pode ganhar de recompensa com esse minério. Então você vai trocar um minério por uma dessas recompensas aqui, ó. Pode vir uma NFT rara, pode vir aqui 10 mil tokens NCG, só que provavelmente os tokens devem ser mais difícil de tirar, né? Pode vir também 30 mil cristais ou então 5 poções ou então mil ampulhetas. Esses 3 últimos itens a gente usa na gameplay pra upar a personagem e deixar mais forte e participar de alguns eventos dentro do jogo, tá? Essas são as recompensas que o minério pode trazer pra você quando você resgatar eles. Então vamos continuar aqui, ó. Tem vários níveis de recompensa. A recompensa básica você vai receber só por fazer login no game e você vai ganhar 3 tokens NCG e 5 minérios. Depois a gente vai ter as recompensas de check-in diário, que você vai ganhar 1 minério todos os dias que você fizer check-in. Então ainda faltam aí 10 dias pro lançamento, dá pra você ganhar 10 minérios aqui. Vai ter recompensa também por referência e cada pessoa que entrar pelo seu link você ganha 2 minérios, tá? Meu link tá aí no primeiro comentário fixado, galera. Quem puder dar aquela força ajuda aqui o canal, beleza? E também vai ter recompensa por instalar o aplicativo agora no pré-registro, tá? Assim que você instalar o seu aplicativo, você vai ganhar já 5 tokens NCG, 5 poções, 1.200 ampulhetas, 30 mil cristais e 2 roupinhas exclusivas. Eu acho que essas roupinhas podem ser NFTs e podem ser vendidas, tá, galera? E dizem aqui que vai ter mais premiações. Então, galera, só pra vocês terem uma noção, até agora a gente já viu que vai receber só no cadastro 8 tokens NCG, tá? 8 vezes 0.0777, isso aqui tá dando aí 60 centavos de dólar, tá? Vezes 5, tá dando 3 reais só no pré-registro. Isso se você não der a sorte de dropar um baú desse aqui de 10 mil tokens. Então tem chance de ganhar muita coisa aqui nesse pré-registro. E pra você se cadastrar, como eu já falei, o link tá aí no primeiro comentário fixado, só entrar nele, clicar aqui em registrar agora. E aí ele vai pedir pra você fazer login aqui com uma das suas contas. Pode ser a conta Google, a da Apple, Discord ou Twitter, tá? Fazendo essa parte aqui, você já vai poder ganhar 3 tokens e 1 minério por dia, beleza? Depois ele pede aqui pra você colocar o seu telefone pra desbloquear mais recompensas, tá, galera? Essa parte não é obrigatória, tem gente que não gosta de ir pro próprio telefone aqui, mas você pode fazer isso e ganhar mais. Se você colocar o seu telefone, ele vai liberar aqui o workshop já pra você abrir alguns itens que você tem. Continuando aqui o cadastro, a última atividade é você fazer o download aqui na sua loja de aplicativos, pode ser na Apple Store ou na Google Play, beleza? E fazendo o download do jogo, você já ganha mais 5 tokens NCG e as outras recompensas que eu já mostrei pra você, beleza? Depois disso é só dar um OK aqui e o seu pré-registro vai ser confirmado. Você já vai estar com tokens aí assim que o jogo for lançado pra sacar e fazer dinheiro e chance de ganhar muito mais. Essa parte de download do aplicativo, talvez você tenha que usar um VPN, porque ele ainda não tá disponível aqui pra nossa região. Mas as outras partes já dá pra você fazer e garantir os tokens aí. Depois que você fizer o pré-registro, você vem aqui na abinha de eventos e aqui vão estar algumas já das suas recompensas, ó. Eu já tô com 5 minérios aqui que eu posso abrir os baús e tentar tirar alguma coisa. Eu também já tô com 3 tokens NCG aqui, beleza? E o saque, claro, vai estar disponível no lançamento do jogo. E se eu entrar aqui e clicar nesse botãozinho, eu vou fazer o meu login diário e agora eu vou ganhar mais um minério aqui, ó. Então agora eu tenho 6, todos os dias você pode entrar aqui e coletar mais um pra você trocar por recompensas depois. Então pra usar os meus minérios aqui, ó, vou clicar aqui em Play Game e aí ele vai dar umas marteladas no minério e mostrar o que que veio de recompensa, ó. Então nessa primeira recompensa que eu ganhei, foi 500 ampulhetas pra eu usar dentro do jogo, tá? Vou confirmar aqui, beleza, ó, você vai ver que reduziu aqui os meus minérios. Eu ainda tenho 5 pra usar. Então é só você clicando aqui e ele vai te dando recompensas, tá bom? Segunda recompensa que eu tirei, 5 mil cristais. Como eu falei, os 10 mil tokens devem ser difícil demais de vir, tá, galera? Mas eles dizem aqui que pode dropar essa quantidade de token pra você também. Queria pedir pra você se inscrever aqui no canal NFT Labs. Aqui tem vídeo quase todos os dias e sempre são projetos que já estão pagando de alguma forma pra você ter um lucro e fazer um dinheirinho aí, beleza? Então já se inscreve aqui pra não perder nenhum conteúdo e tamo junto, valeu! E agora, galera, falar do evento que pode te pagar BNB totalmente de graça, que eles estão fazendo aqui também. Esse evento aqui, ó, ele pode te dar poções, pode te dar ampulhetas e pode também te dar o token do jogo. E além disso, recompensas em BNB, só que o BNB depende muito da sorte. Primeira coisa, conecta a sua carteira Metamask aqui e depois aqui ele tem o passo a passo. Você pode participar desse evento aqui uma vez por dia. Então todo dia é só você entrar aqui e dar um clique e nesse clique que você dá em um dos mundos que tem aqui, ó, pode vir uma recompensa dessas que eu mostrei antes pra você, tá? Pra cada sete dias jogados, você vai receber uma recompensa sequencial de jogo em tokens. Se você clicar aqui em cima desse izinho, ó, ele mostra que pra cada sete dias que você jogar, você vai ganhar 1.5 tokens NCG. 1 token e meio, beleza? E aí a recompensa em BNB, que depende da sua sorte, toda semana serão doados 2 BNBs. Quanto mais você jogar, mais chance você vai ter de ganhar. Então eles vão sortear 1 pessoa por cada mundo que tem aqui nesse mapa. 5 pessoas vão ser selecionadas no total. Entre elas, 1 vai receber 1 BNB e as outras 4 vão receber 0.25 BNB, tá? Só pra você ter uma noção aqui na Coingeco, o BNB hoje tá 1.219. Então quem ganhar 1 BNB leva esse valor. E a galera que ganhar 0.25 BNB, 300 reais, tá? Se a gente entrar aqui no Twitter deles, na última publicação que eles fizeram falando desse evento, mostrando o resultado da semana passada. Então tem todos os mundos aqui e as carteiras que ganharam e o valor que cada carteira ganhou, tá? Então voltando aqui pro site do evento, galera, ó. É só a gente escolher um dos mundos aqui, ó. Vamos em Asgard. E dá um clique nele. E aí ele vai mostrar aqui, ó. Você pode conseguir 25 ampulhetas ou 2 tokens WNCG ou 5 tokens WNCG, tá? Aí é só você clicar no botãozinho que vai estar aqui. O meu está volte amanhã porque hoje eu já participei e vai vir uma dessas recompensas pra você, beleza? Dessa forma que dá pra você conseguir tokens aqui e BNB também. Por enquanto é isso. O jogo tá pra ser lançado, mas no cadastro agora já dá pra estar ganhando os tokens. E os tokens já tá listados. Você já pode vender assim que receber na sua carteira, beleza? Só tem que esperar o jogo lançar. Deixa aí nos comentários se você curtiu o jogo Nine Chronicles M. E vai participar de tudo aqui pra ganhar um dinheiro. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau.